Olá, Nunoano! Aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 1 para vocês. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre as equações irracionais. Mais um tipo de equação aí para a gente aprender, tá? Já estudamos aí a equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação biquadrada. E agora vamos dar uma olhadinha nas equações irracionais. Por que as equações irracionais são chamadas assim? O estudo de equações consiste em encontrarmos um valor para a incógnita da equação, de modo que essa satisfaça aquela condição de igualdade. Nas equações do primeiro grau, a gente encontra uma raiz, na equação do segundo grau, até duas raízes, e nas equações biquadradas que nós estudamos aí na aula passada, podemos achar até quatro raízes, né? Então, a equação irracional é aquela na qual eu vou determinar aqui, no caso, um valor que torne essa equação verdadeira. O diferencial da equação irracional é porque a nossa variável agora, o valor desconhecido se encontra dentro de um radical, tá certo? Então, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, enfim, qualquer raiz aí que nós conhecemos, tá? Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de x mais 2, menos 2, igual a 1. Aí, esse tipo de equação nós vamos chamar de equação irracional, porque o valor desconhecido se encontra dentro do radical, tá? Como vamos resolver esse tipo de equação? Por exemplo, essa equação que eu acabei de passar aí para vocês, tá? Nós vamos resolver da seguinte forma. Primeiro, nós temos que deixar o radical isolado em um membro e tudo que não fizer parte do radical no outro membro, tá? Pode ser primeiro e segundo, respectivamente, tá ok? Aqui, por exemplo, eu vou deixar só a raiz de x mais 2 no primeiro membro e passar esse 2 negativo aqui para o segundo membro. Quando eu fizer isso, esse 2 que está negativo vai passar positivo, tá bom? Então, a raiz quadrada de x mais 2 é igual a 1 mais 2. O 2 passou positivo. Então, a raiz quadrada de x mais 2 é igual a 3, tá? Então, vamos lá. Para poder eliminar essa raiz quadrada, eu vou utilizar a operação inversa da radiciação, mais especificamente da raiz quadrada. A operação inversa da raiz quadrada é o quadrado. Então, eu vou colocar aqui um quadrado no primeiro membro e um quadrado também no segundo membro. O que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no outro, tá? Por que o quadrado? Porque o quadrado se elimina com a raiz quadrada. Então, quando essa raiz se eliminar com o quadrado, vai sobrar x mais 2 igual a 3 ao quadrado, que a gente sabe que dá 9. Então, x mais 2 igual a 9. Vou passar esse 2 aqui que está positivo no primeiro membro para o segundo, negativo. vou ter x é igual a 9 menos 2 e 9 menos 2 dá 7, tá? Tanto é, 7 mais 2 dá 9, certo? E a raiz quadrada de 9 vale 3. Então, esse valor 7, ele verifica a nossa equação, tá? Vamos a um segundo exemplo. Raiz quadrada de x mais 2 menos 2 é igual a x. Como eu falei para vocês, a gente tem que deixar só o radical no primeiro membro e o resto, o restante no segundo membro. Então, esse 2 que está negativo aqui passa para cá positivo, tá bom? Então, eu vou ter raiz de x mais 2 igual a x mais 2, já que o x passou positivo, tá? Para eliminar essa raiz quadrada, eu elevo o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro também ao quadrado. Cancelo a raiz com o quadrado tá bom? Faço o cancelamento. E aqui tem um detalhe, quanto é x mais 2 ao quadrado? Muitos acham que x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 2 ao quadrado que dá 4. Mas não é bem assim, não. Deixa eu mostrar para vocês. x mais 2 ao quadrado é o x mais 2 se multiplicando duas vezes. x mais 2 que multiplica x mais 2. aqui a gente usa a propriedade distributiva x vezes x que dá x ao quadrado. vou mostrar aqui para vocês. x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2 que dá 2x, mais 2 vezes x que dá 2x, mais 2 vezes 2 que dá 4. cada fator desse se multiplica. Soma esses dois aqui, que são semelhantes, fica x ao quadrado mais 4x mais 4, que é o resultado desse desenvolvimento aqui. Então, onde tem x mais 2 elevado ao quadrado, eu vou substituir por x ao quadrado mais 4x mais 4. Cancela a raiz com o quadrado, sobra x mais 2. Igual, x mais 2 ao quadrado, já desenvolvi aqui, estou colocando o resultado para vocês. x ao quadrado mais 4x mais 4. Esse x e esse 2 que estão positivos vem para cá, para o segundo membro, negativo. x ao quadrado mais 4x menos x, mais 4 menos 2, igual a zero. x ao quadrado, 4x menos x dá 3x, e 4 menos 2 dá 2, igual a zero. Vocês vão reconhecer isso aqui como a equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, nós aplicamos o chamado teorema de Bhaskara, ou forma resolutiva de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Então, primeiro calculamos o valor do discriminante, o valor de Δ, que é b² menos 4ac. O valor de b é 3, o valor de a é 1, e o valor de c vale 2. 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale 2. 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8 dá 1. Agora, a segunda parte da fórmula de Bhaskara. x igual a menos b, mais ou menos raiz de Δ, dividido por 2a. o valor de b é 3, então, fica menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de Δ, que nós calculamos aqui, que vale 1, dividido por 2 vezes 1, nesse caso, que é o valor de a. menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vale 1, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Para o x' eu vou usar o sinal negativo, vai ficar menos 3 menos 1, que a gente sabe que dá menos 4. menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E para o x' eu vou usar o sinal positivo. menos 3 mais 1, que dá menos 2. menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, as soluções para essa nossa equação é menos 2 e menos 1. Como é a equação do segundo grau, isso aí admite duas soluções. Está certo? Vou passar uma atividade na plataforma para vocês resolverem sobre equação irracional. 5 questõezinhas lá de atividade para vocês me resolverem e a gente tirar as dúvidas no nosso plantão. Tá bom, galera? No mais, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.